A Maria Itália, lembrando que no final ela ainda ensina simpatia e faz a carta da semana. Vai ter simpatia? Nem sabia. Vai ter simpatia sim, Regina. Que simpatia? Nós estamos vivendo no mês de maio, é o que? Temos as pessoas que acreditam no terço, porque é a época de rezar para Maria. Verdade, do terço para Maria. Isso é uma dica. E também vamos ter também dia 13 de maio, que é de preto velho. Mas aí você vai falar, nossa, Itália, mas 13 de maio ainda está um pouquinho longe, né? Mas é porque você começa a fazer sete dias antes. Na igreja católica, qual é o equivalente? Dia 13 de maio. Dia 13 de maio é mais... Maio, no geral, é mês de Maria. Mas nós temos São Tiago, tivemos dia 1º São José. É. Então, nós estamos recheados de vários santos, mas o principal é Maria mesmo, é o terço. Vamos já? Vamos lá, vamos lá. Paula Cristina. Ai, que bonitinha. Sábado é o meu aniversário. É mesmo, olha lá, 7 de maio. Sábado é o meu aniversário. O que as cartas prevêm para o meu ano que se inicia? Vamos lá. Ela regula a idade comigo, a Paula Cristina. Paula, olha aqui, é uma carta da aliança. O que vem aí para você? Na parte sentimental, romance sério, mas com união, coisas boas. Na parte profissional também, tudo que se diz associações, tá? Então, a pessoa fala, mas amor é associação? É sim. Claro. E trabalho também. Então, você pode esperar aí para esse novo ciclo que vai iniciar na tua vida, coisas boas. E você sempre será um ano marcado para você com companheirismo. E isso é muito importante no dia de hoje, viu, Regina? Sem dúvida. Tá? Coisas boas aí que está vindo para você. Daniele, estou passando por uma fase emocionalmente difícil e gostaria de saber quando vou melhorar. Vamos lá, Daniele. Daniele. Daniele, essa fase difícil, ela está vindo de encontro a você porque está com carga negativa, tá? Aí você fala assim, mas o que quer dizer? Pode ser Deus de quebranto, inveja, que são diferentes. Quebranto é uma coisa, inveja é outra. Até trabalhos feitos. E isso diminuiu a sua energia positiva. Busque ajuda para sair dessa energia, para a sua vida aí trazer uma boa reviravolta, tá? Qual a diferença de quebranto e inveja? O quebranto, Regina, é quando você não tem aonde não sentir dor no corpo. Você fala assim, meu corpo está doendo inteiro, eu tomei remédio, não passa tudo. A inveja, vamos supor, a pessoa invejou alguma coisa sua, ela pega um peso geralmente no pescoço, mas não no corpo todo. O quebrante, já diz, né? O corpo te aquebranta, te arrebenta inteira. Perfeito. Simone, quero saber se a minha aposentadoria vai sair até o meio do ano. Está parada tem dois anos e meio. Poxa, vê, né? E ó, está difícil de virar. Ah, lindo. Opa, veio as duas. Manda as duas? Manda, né? Manda as duas. A carta da mulher satisfeita e plena, né? Você, estamos falando de dois assuntos. Você falou se a sua aposentadoria vai sair. Sim, sai, porque a carta da criança, ela vem aí e vai mudar muito a tua vida. E interessante que veio a carta da mulher, que é uma carta positiva e dizendo o quê? Você está também para entrar no momento de plenitude, de coisas boas. É como se você estivesse fazendo as pazes com o mundo, tá? Ótimo. Regina, deixa eu falar uma coisa rapidinho. Muitas pessoas falam assim, Itália, quando você coloca a carta, embaralha novamente. Eu vou explicar para as pessoas, quando eu cato a carta e coloco aqui, eu realmente faço uma oração. E como você não vê, e eu não vejo realmente aonde eu coloco, por isso que eu não embaralho novamente. Porque ela já está rezada. É isso, tá? Então, ó, gente, ela já está rezada a carta, viu? Então, quando eu coloco, eu já coloco sabendo que vai tirar várias vezes, vai ser colocada, mas a oração fica aqui, viu? Está feita. Adorei a próxima. Denise, vou ser bem objetiva. É namoro ou amizade? Nossa! Ó, Denise, é namoro... Ou é, ou não é, né? Afinal de contas, o que que é? Amizade. Que é o livro fechado. O que que é o livro fechado? Não vai existir uma história prolongada. Porque o namoro passa a ter uma história. Passa a ir, vocês terem vários capítulos. Então, é amizade. Paula Cristina, vou encontrar minha alma gêmea, esse ano. Paula Cristina. Ah, é a mesma carta? É a mesma carta, mulher plena. Sim, vai encontrar o seu amor ainda este ano. Vai. Aí, vai. Érica, nossa, as perguntas super objetivas. Vou conseguir um trabalho em breve? Vamos lá. A carta do tempo. Sim, é uma carta... Essa é a carta do tempo. Eu canto de falar pra vocês. São... Tem cartas no baralho que são imediatistas. Essa é uma delas, tá? Vai. Daqui até três meses sai o seu emprego. Outra. Meu marido tem uma oficina e há tempos ele está com problemas financeiros. Gostaria de saber se as coisas vão melhorar. É a Vanessa. Vamos ver, Vanessa. Vanessa, olha, ainda tem um período meio longo aí, porque é a carta do labirinto. O que que acontece? Parece que quanto mais vocês tentam se organizar, pior fica, tá? Também é um caso de buscar e ajuda dentro do campo espiritual ou energético, que também são coisas diferentes. Tem pessoa que fala, ó, quando você fala espiritual e energia, é a mesma coisa? Não. Não é a mesma coisa. Mas busca ajuda pra sair desse labirinto, viu? Luciana, ultimamente nada está dando certo na minha vida. Quero saber se tem alguma coisa atrapalhando. Vamos ver aqui. Aí vou pegar uma carta bem debaixo, Luciana, sabe? Assim, pra não ter... Nossa! Gente, é que vocês não vêem o que acontece nesse baralho. Eu acho que dá pra mostrar... A carta fugiu da mão dela, tá? Fez assim, ó. Fugiu. Simplesmente fugiu. Tá? Não sei o que é, porque se fugiu é porque não era pra ser aberta. Que não era pra ser aberta. Aí peguei outra que veio essa, que é repetida. Que é a repetida, que é a criança. Que é a criança, então. E ela ainda quis catar lá embaixo, por isso que eu falo, olha, gente, tá rezado o baralho. É. A carta, ela quis pegar embaixo, assim, olha, pra não ter... É isso mesmo. E veio uma carta que já veio. Repetida. E uma carta boa. Muito boa. É uma carta que diz que é novos projetos, novas coisas, coisas boas estão para acontecer, voltando à tua alegria. E é interessante que hoje a carta, Regina, ela está falando de uma forma muito ampla. As pessoas podem estar tendo objetividade dentro daquilo que ela quer saber. Mas as cartas que estão vindo, ela está sendo ampla, dizendo que não vai ser só dentro do que você quer saber. A tua vida está entrando no novo em outras áreas também. Porque a carta da criança é a alegria, é o crescimento, né? É o amor. É tudo que é mais singelo. E isso cabe em todas as áreas da vida. E cuidado com o criança. Em que sentido? Engravidar? Engravidar. Vamos para a carta da semana? Já pegando esse... Você prefere a carta da semana ou você prefere a simpatia? A carta da semana, porque dependendo da carta da semana... É, direciona a simpatia. Direciona a simpatia. Vamos lá. Eu lembro que no começo eu tirava assim, sem olhar, porque eu tinha medo das pessoas acharem que eu estava escolhendo. Vou voltar a fazer. Olha, eu falo que tem semana, Regina, que eu posso trazer só sete cartas que só vai sair aquelas, né? E hoje pode ver que são cartas repetidas. Então, a carta da semana é o quê? Cuidado quando for assinar algum contrato. Pense, leia e releia, tá? Não queira fazer qualquer tipo de negociação para longo prazo, tá? Porque é o livro fechado. O que isso representa? Pare e pense antes de fazer. O livro fechado não é que as páginas vão acontecer naturalmente. O momento é uma carta negativa? Não, ela não é uma carta negativa. Mas ela também é uma carta que manda você parar, pensar, cuidado com contratos assinados que não vai estar propício e descoberta de segredos. Então, é uma semana que quem tem alguma coisa a esconder vai vir à tona, tá? Então, aquele que não tem, não tem problema, mas essa semana aí vai ser uma semana meio de descobrir segredos, tá? Então, vamos lá. Já que estamos dentro dos segredos, coisa simples, gente. Mês de maio, dentro da religião afro, Regina, é tido como os preto velhos. Tem muitas pessoas, até mesmo que são católicas, tudo, e que têm a crença no preto velho. O que vocês vão fazer? Dia de preto velho é dia 13 de maio, tá? Só que vocês já começam a fazer, agora, quinta-feira, agora vocês já começam a fazer. O que vocês vão precisar? De grão de café, tá? Um pratinho não precisa ser prato virgem. Você vai pegar, escrever o seu pedido, colocar nesse prato, colocar o grão de café. Olha, eu não tenho condição de comprar um pacotinho de grão de café. Então, você tampa com pó de café, tá bom? E você vai acender a vela todos esses dias. Vela palito, não precisa ser de sete dias. O que você vai fazer quando chegar no dia de preto velho? Você vai pegar esse grão de café ou pó de café e jogar em volta de sua casa. Se você morar em apartamento, vê uma plantinha bonita e coloca dentro da planta. Pra te trazer o quê? Fartura e as coisas que vocês pediram. Eu acredito muito na força dos pretos velhos. Já vi muitas graças serem concebidas através deles, né? E pras pessoas que são católicas. Então, olha, gente, já que vocês são católicos, né? E eu também sou. Vamos rezar aí o terço, que nós estamos no mês da reza do terço. Mas faça dentro de um objetivo. Não faça por fazer, né? Ah, eu tô no mês de maio, acredito na virgem, vou rezar por rezar. Não, faça sentindo e tenha objetividade na tua oração. Porque, por incrível que pareça, Regina, as pessoas estão dizendo num momento difícil. Nunca se teve a espiritualidade tão presente no mundo como está tendo de três anos pra cá. A tendência ainda é aumentar. Então, olha, não é crendice. Começa aí fazer essa experiência, fazer as suas simpatias, comece a fazer a oração. Que você vai ver a tua vida aí criar novas direções, viu? Maravilha, minha querida. E tá tudo bem? Tá tudo bem. Que bom. Ah, ontem foi dia de netinho? Fiquei com o netinho. Ai, que gostoso. Vem com uma energia de amor ainda maior. Ai, gente, as redes da Maritalia, em todas as mídias, Instagram, principalmente Maria Itália Terapias. O telefone da Maritalia é o 3996-4060 e o 951-169091. O 3996-4060 para ligar e para mandar a mensagem é o 951-169091. Em todas as redes sociais, Maria Itália Terapias. Isso mesmo. Regina, novamente, as pessoas continuam mandando um beijo. Estão elogiando você, dizendo que você tá chique, muito chique, né? Verdade. Ontem mesmo, uma pessoa falou, ai, fala pra ela. Manda um beijo. Vou mandar um beijo. Olha, gente, foi dado. Isso mesmo, com muito carinho. Vai com Deus, meu amor. Até quarta-feira que vem. Se Deus quiser. Sem falta. Vamos lá.